Olha aí minha amiga, olha aí meu amigo, cada signo possui dons especiais e se você souber quais são os seus, terá mais facilidade para vencer os desafios na vida, concorda? Então confira agora qual é o poder do seu signo e de quebra faça o ritual indicado para ter mais proteção em sua vida, valeu? Touro! Olha aí touro, embora você tenha determinação para lutar pelos seus sonhos, né? Você tem consciência também de que é necessário tempo para conquistá-los. Por isso, planeja seus passos e não toma uma decisão sem antes ver os prós e contas que ela vai trazer. Para não deixar passar os sinais que o universo envia para você, afaste de sua vida o excesso de realismo e materialismo. E o seu grande poder touro é construir. E eu não estou falando só em construção civil, né? De casa, de apartamento, de prédio, não. É construir sólidas amizades, construir sólidas relações amorosas, construir patrimônio. Onde necessita construir, aí você de touro está muito bem colocado, tá certo? Use então o seu poder. E para aproveitar ainda mais o seu poder touro. Olha essa receitinha mágica aqui, ó. Retire as pétalas de uma rosa numa noite de sexta-feira, coloque-as sobre um tecido verde e deixe até amanhã seguinte. Ao acordar, embrulhe as pétalas no tecido, amarre com uma fita branca e guarde sempre em sua gaveta de roupas íntimas. Valeu! Um abraço, um beijo, boa sorte para você, touro!